A reunião foi para definir a ordem de participação nas sabatinas que foi feita através de sorteio e também acertar detalhes do debate Seis candidatos concorrem ao cargo de prefeito do município de São José de Ribamar e todos participarão do momento democrático realizado pelo sistema de fusora Compreendendo bem o nosso papel durante esse processo eleitoral todo durante essa festa democrática, nós estamos servindo de canal para que o candidato possa conversar com seu eleitor e abrindo espaço em nossas emissoras E a gente está inovando por conta desse espaço que a gente está abrindo em cidades importantes como Caxias, Imperatriz, São Luís e São José de Ribamar que é uma grande cidade da nossa região metropolitana No período de 19 a 23 de outubro, as sabatinas serão realizadas no programa Hora D ao vivo apresentado pela jornalista Kate Almeida Com duração total de 30 minutos O tempo será dividido em dois blocos com 15 minutos cada O debate acontece em 26 de outubro a partir das 11 horas da manhã e será mediado pelo jornalista Adalberto Melo A gente estava muito preocupado de não ter nenhum debate não ter nenhum aumento de confronto de ideias e ainda bem que a TV Difusora teve essa iniciativa de fazer o debate É importantíssimo para que o cidadão ribamarense possa ouvir os candidatos ter a oportunidade de comparar ideias, comparar ideias de gestões para a cidade Então eu acho importante e parabéns à Difusora por realizar esse debate fundamental para a cidade de São José de Ribamar Hoje os espaços estão aí, a televisão é aberta, então não existe meio termo Os candidatos estão aí com total transparência e os ribamarenses e todos os eleitores vão poder estar tendo essa oportunidade de escolher através das melhores propostas e a Difusora está de parabéns pela realização desse projeto A ordem de sabatinas definida através do sorteio foi dia 19, Dr. Julinho dia 20, Eu de Sampaio dia 21, Magão dia 22, Edson Júnior e dia 23 haverão duas sabatinas o primeiro entrevistado, Beto das Vilas e o segundo, J. Pinto todos com direito a 30 minutos Durante as sabatinas haverá participação popular eleitores vão gravar perguntas aos candidatos sobre projetos para gestão municipal A gente está convidando aí os eleitores de São José de Ribamar a mandarem seus vídeos para a TV Difusora, para o número do programa Hora D e façam perguntas para os seus candidatos destinadas aos candidatos não perguntas direcionadas mas perguntas que sejam colocadas e que possam contribuir com esse debate e até o final do vídeo E aí o o o o o